Agora a gente vai falar sobre a vacinação da febre aftosa, uma notícia importante para você que é pecuarista. Pois é, Kleber, a campanha de vacinação contra a febre aftosa começou no dia 1º, vai até o dia 31 deste mês. Nesta etapa, a vacinação é obrigatória para animais jovens de 0 a 24 meses, bovinos e búfalos. A expectativa da Adapar é que sejam vacinadas a mar 4,1 milhões de cabeças. Os produtores precisam comprovar a vacinação presencialmente nas unidades da Adapar ou pela internet no site adapar.pr.gov.br. Pois é, e as vacinas para esta campanha já estão disponíveis no mercado em frascos de 15 e 50 doses com uma novidade, viu Kleber? A dose que era de 5 ml, reduziu para 2 ml, independente de peso e tamanho do animal. E olha, os produtores que não cumprirem a obrigatoriedade poderão ser autuados. A não vacinação ou não comprovação implica em multa definida aí conforme a quantidade de animais, Amaro. Pois é, Kleber, então o agropecuarista tem até o dia 31 para fazer a vacinação do gado, ainda precisa ser feita essa vacinação. Isso, e não pode esquecer de fazer a comprovação presencialmente ou pela internet.